E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Então vamo deixar anotado, não botou sua mãe de nada, mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado, talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano, já vamo ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse chique tá faltando. Boa noite, Matalha da Aldeia, bora no Pino Pai, boa noite, deixa pra depois, agora é a roça aí, eu fiquei a nós dois, sem maldade de ti, eu estou querido, cê vai acordar depois, cê vai acordar depois, e vai acordar dando bom dia. Boa noite, Matalha da Aldeia, bora no Pino Pai, 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 bora no Pino Pino Pai, bora no Pino Pino Pai, bora no Pino 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 Boa noite, noite é boa, se é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, nunca me leva pra ver na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio Em paz, eu tô tranquilo, calmo, já te feri Me conta, você, como é que tá na UTI? A boca mais é sangue frio A boca mais é sangue frio A boca mais é sangue frio Olha, na moral, eu sou um rapista Eu vou ter um RJ na cabeça de um paulista Então fica pra você Colocar na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco na minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, não, 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 não tem devocação Por isso que eu me joguei na rima e no bujão É sério, eu faço um rap com a moçada A cabeça na minha estante é tremo de consolação Vai, ó que não vai ter fogo pra tu Nós é a zona oeste, deste, norte e sul Tá ligado? Agora você pomou no cu Cê se jogou no mudão, vai sumar o dedo pra um O buraco real Seu olhar, eu posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisação Por isso tem cozinha, tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Tão bozão de gelatina Faz favor, não vem me forjar nesse papinho Que eu sou o hip hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado? Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Vou te explicar, sem saudade no seu medo Vejo dorado, vou te opinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande, me gira em torno da sua pumba Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha, sua rima tá afusa Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira, se eu sou nevinha, essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda, o prato fez instrumental A sua é linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou antipopiado, por isso que a devil chega para se expressar Fazer uma igual, eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço O seu leque pra te frega em Japão Mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu mírico Ô amigona, nessa rima você sai morco Entendi que nada jentoro do seu porco Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima É estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a Demarina, aí eu sou no cruzão Aí você fala da puta ao round gay Você não é não Só que eu sou no round gay Acabou o que o rock não se põe não Dois, um Rima Só tem que prova de novo que eu faço Prestal em qualquer lugar do sequela Fala no santa pra ver se você também não morre E vai perder na capela Vem pra fazer, tem violão Vamos, cê sabe, cê tá no despete Você não vai no youtube, não vi o telhado Com esse diabete Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet, se eu sou um adolescente Que curte, tia, foda-se, leque Quero saber de mais nada, porque ela já segue Se acha que é bom, tá bom pra nós Quando tira a sua vida, cê escuta um boom-back Quando na minha vida eu escutei boom-back Meu mano, agora a cara se liga Sabe quando foi, escutei boom-back Quando o mano transformou minha vida Vem pra cá, tia, foda-se, foda-se Ei, mano, sabe que agora eu tô puto Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto É, mas se você continuar assim Instruindo eles a achar que uma mulher tem ginga No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fodido e tá pagando o pau pra gringa Aê, e outra fita Cê achando que é paqueiro pra pão Mano, o brau só suou sua vida no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi grebe Não foi pro bebe, ele tá do magrão Aê, mano, agora você fica nisso É só os gringos que pagam usar marca O brasileiro vai morrer fodido Cala tua boca, aliado O de Prada, Lu e Vitor Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Afeitar de batalha e a piracha o sábio Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas E o drip pro céu, o bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o gripe, o dinheiro no voto Um preto pinto, senti Cê tá fazer bem, mas é mano agora Percebe que você sei qual O divete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá apanhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo Pega o seu kit, manda ele de volta Lá para a parfete, fala que tá caro Que não adiantou, isso não ganhou Numa batalha de rap Por favor Maior que o pinhão e no fim das contas Vou mostrar pra você que foda-se essa situação Eu não tô nem aí, e bota sua cara no chão Bota sua autoestima onde quiser Vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas são todas qualquer Tudo que você manda é trocadilho Muito forçado com aquilo que eu digo Então pega uma das acima Tenta pegar uma dica É o que eu digo Bota o seu meu parceiro Que você já corre perigo E botando a trocação Você é franca e francamente Mano, você não aguenta comigo É verdade, tá sem a casa Mas fica tranquilo Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós bem tranquilo Porque nós chegamos de estroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura é toda nossa Siga no B-A Siga no B-A Siga no B-A Eu nem quero ouvir Passa o meu R.A.P Para o resumido Sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse Não imito Pra tu entender Vem falar da mansão da aldeia Cadê você na época do Q.E Sabe o que eu faço o fim A mansão da aldeia não é do Q.E A mansão é dos MC Então você para com isso Porque eu faço meu improvisado Eu não vou falar que eu sou o maior campeão Eu sou o mais esforçado E não é terra Você tá ligado, meu mano Que eu não tô te falando de que é sim Sou o tipo de mal Que respeita a dona a todos os MC Sabe quem que vai trutar Eu não posso atipagiar Isso é batalha de MC Você achou que eu ia te elogiar? Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora Que a mansão não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, vem de Roma Deixa no meu bar Fica de boa Eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e me virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar cê começa de novo Vamos beber e escuta Se eles não entendem Dizendo o que é reclamar comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, nós te atende O cara, não fala legal Esse é seu empenho Junta com o Nel E vai lá e se pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Não me dá de novo Não me dá de novo Só quero mais tempo no peito Deixa fora que ele é o espelho 100% na mancha cabeça Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima Faz favor e passa Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo Nunca lembrar do meu parceiro Porque quando você rima Você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Se desculpa É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Com mim Eu dou uma xícara de chá Tá ligado Minha rima Que instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá Massando seu carnal Até porque rima Não você rima mal Com certeza Você tem casa No seu mental Tá pequena morte Com uma coisa Hoje eu expresso Pra meia noite É pro meu funeral É pro meu funeral É por isso que eu faço Meu organizado Cê tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado De perto da meia noite Eu tô avisando Então no meu enterro Hoje vai ter um show Lotado Tempo não vai ter um show Lotado Lotadão Que vai ter um canto Deitado Amassado E o prado Em cima do caixão É pro meu irmão Volta de rec então E você é uma negrosão Vou testar minha fé Irmão Pela boca gordão Porque essa rima Cê mandou no F E é vida eterno Se você subir Em cima do meu caixão Ai sim Eu tô rapidinho Pro inferno Vai se amassando No improvisoso Fala nada colado Isso eu penso Da da real Do sair pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Mano eu tô armado Você é meu alvo E eu tô calmo Então até a palma Você até falou Que vai me enterrar Em sete palmas E depois eu vou bater Umas oito palmas Tá tranquilão Talvez eu faça isso E depois disso Mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale toda a palma Da tua vida Cê manda essa queda E agora cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar Cê tá ligado Eu vou te amassar E eu não preciso abaixar Meu calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza vocês sabem Que é essa situação Te derrou com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Cê tá nessa queda como é Eu vou te bater Com certeza não tem como cê passar Porque você vai botar de ré Cadu veio pronto com a fé E pronto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que cê tá ligado Que o pai não tá te amassando Olhei no seu olhar E no momento eu temi Eu já falei pra você Vem calma E respirando Não precisa de folhinha Porque eu vou ter essa raiva Nesse palco Eu vim da certeza Pra fazer a minha E vou te ficar uma vida E ser ingrato Tá feliz Apanhando pra mente De anseio do ano Animato Tá ligado mano Que essa improvisação Eu vou te bater Porque se é branco O cordão Isso é coxão É Cê tá ligado A mãe é boa Quem consegue voar Pra atacar Mas por que você pega Aqui nessa batida Pra entender Se pegou meu olhar Essa menina Dá pra dar pra sua vida Segura do meu olhar 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 O que eu vou falar pra você Pra começar É o seguinte Ó, vai se fuder, sem maldade, eu tô fazendo a rima e faça acontecer Dois rounds seguidos de pura rima clichê Gordinho, sei aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí guarda-patuca, eu não tô querendo saber É batalha de sangue, o que que aconteceu? Cês indo ser um kibói, eu tô fazendo jogar o seu Tá entendendo? E hoje tá lá, não me mato Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha que é de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Eu vou acabar com o seu Cê tá entendendo? É pintado de bolsa Eu nunca soube, tirei ninguém Seu eu vou achar que eu lupinho pra trocar também Você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sacasta Cê achando íntima, vou lanchar o pacote Porque cê ganhou dois spades, dá pra provar que três é demais Não é dó, quando eu mando a rima Olha, na moral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostro que não está no spade, te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada Agora tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando o que eu ganhei Chega, se não dá tijão, tá ligado que eu vou ter que explicar Que na partida você que suspira Toma cuidado, a Levins que respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no Best Prosa cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Na batida vai além Só que às vezes a sua amarenta Que vai te fazer refém Sem que cê é bacão nos carinhão Bate também Então respeita que história a gente também tem Respeita que respeita pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garrancho Eu só tromo quem é mandar bem no ringo Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade mano, não é gancho Na batida você se prepara Não é gancho que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a lei diz que rima é direto soco na cara Eu tô no instrumental Não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço free Não tem como chegar Eu tô no topo Eu desci pra saber cair Tudo bem Aqui na disciplina Não tem problema mano Que na batida ensina Sabe por que? Na disciplina eu vou descer aos três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu E tá se rebaixando Faz o seu próprio corre Que as coisas vai melhorando Eu quero que... Ei! Vou! 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 Vem! 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 Han Han! Han Han! É! 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10... 5, 6, 6, 7, 9, 10... 5, 6, 7, 9, 10... 7, 11, 10, 1... Aplausos 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 Fique tranquilo, ta ligado que eu vou fazendo dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe oque que vai rolar, que eu to pronto pra matar e você ta pronto pra morrer As ideias em mim eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passadela A brechete passa dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu, porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo, eu corri na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você, tá ligado meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução, na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão, mas namora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe bem que eu tô ganhando e sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, o juro tá no meu peito Você falou parceiro, mas você tá ligado o que você falou, que você superou obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante, e a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato, hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante, ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira, você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse, agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso, eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passar o desinfetante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante, eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um paciente, eu vou ficar ligado, meu parceiro, que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva eu